Então, se você olhar aqui, certo, eu tenho três copos, certo? Você pode levantar, certo, eu tenho três copos aqui, ok? Então, aqui está o copo vazio. Então, se um cara for jogar golfe, e se ele realmente quiser mandar ver, e ele fazer de um jeito que é perfeito para ele e não para os outros, ele tem que estar vazio. Então, por que ele tem que estar vazio? Quando a mente está vazia, ela não pode fazer nada, ela só fica ali, permanece vazia. Isso é o que o Buda falou sobre. Então, isso é o mais importante, é o primeiro passo. Então, você precisa se esvaziar de tudo o que você sabe sobre o golfe, tudo o que você treinou, e você tem que fazer isso em todos os arremessos. Certo, então, agora, aqui está a mente vazia. Não faz nada, só fica ali, esperando, sério. Então, você tem que saber isso, isso é muito importante, essa é a profundidade dos havaianos. Bom, deixa eu ser mais estreito. Então, agora, o que acontece é que assim que a sua mente se esvazia, abençoado, de coração puro, ele se preenche de inspiração, e é isso que vai jogar golfe por você. Isso é chamado de ritmo perfeito. De repente, se você está vazio, entra essa coisa, você arremessa, e você acerta, e arremessa perfeitamente para você. Mas é isso que vai fazer. A mente não faz nada, ela apenas dança com o que quer que esteja nela. Vou dar um exemplo. Toque a música de novo. Você não precisa entender isso, pessoal. Ninguém precisa. Eu acho que eu não entendo, certo? Certo. Então, aqui está a mente. Agora, essa mente está vazia. Ela escuta essa música. Agora, a gente está aqui. Mas ela está segurando as memórias que tocam isso. Então, essa memória, na verdade, está controlando a mente agora. Então, a mente está experienciando aquilo que ela está se prendendo. Se você aprendeu a jogar golfe de uma forma específica e sempre desvia o arremesso, sabe? Aquele jogador sempre vai errar, porque ele está preso nisso. Mas agora, agora, se esse jogador fizer a limpeza, o ponopono, que eu vou te ensinar a fazer isso, a mente fica vazia, toda a história de aprender como fazer isso, aquilo, se foi, e assim que a mente esvazia, entra a inspiração, e a pessoa acerta a bola perfeitamente. Cria as crianças perfeitamente. tem um relacionamento perfeito. Sério? Então, a memória surge. Isso é a memória, sabe? A memória que retransmite na criança qualquer coisa. Mas isso são suas coisas. Isso significa que... Desliga a música. Isso significa que, se o seu ukulele não está afinado, esse é você. Ah, ok. Então, agora, se eu tocar isso, essa música... Agora, enquanto eu toco isso, todo mundo vai encontrar o seu lugar. Algumas pessoas que tocam soprano, alto, você não precisa fazer nada. Eles automaticamente vão fazer. A mesma coisa acontece quando você joga golfe. A mente não faz nada. Ela só espera pela inspiração certa. Agora, isso é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Então, você está conversando com o cara, e você está falando com ele. É assim que tem que ser. Hum... Mas, não seria melhor se você tivesse afinado? Porque, se você se afinar, ele vai entender. Agora, eu vou te mostrar a mágica do quão importante é saber isso. Então, você não precisa fazer nada, além de ser você. A sua empresa vai decolar, as pessoas vão chegar, mas vocês acham que tem que falar alguma coisa. Como trabalhadores sociais. Então, eu vou te dar um exemplo de um milagre. Então, tem esse personagem infame chamado colesterol. Alguém tem? Lembra desse personagem infame chamado colesterol? Alguém? Está claro para todo mundo? Tem esse personagem infame chamado colesterol. E você sabe, o coração, eles dizem, você vai morrer disso. E um dentre tantos moradores do Havaí que morrem, morrem no coração, que... Certo. Agora, essa mulher havaiana, Kahuna La Pau, ela disse... Disse assim para uma pessoa que chegou até ela nos anos atrás e disse... Eles me disseram que eu tenho colesterol alto. Ela não disse nada. E ela começou a bater as portas do armário. E ela foi na janela, abriu a cortina e disse... Fique lá no sol. De onde veio aquilo? Por que ela deveria tomar sol? Em vez disso, como o golfe agora. Por que ela deveria tomar sol? Então, agora, deixa eu dizer... Por que ela deveria ficar lá tomando sol? É tão lindo! Automaticamente, você não precisa fazer nada. Então, estava lá. Essa senhora, Kahuna La Pau. Vai lá tomar sol. Agora, quando você fica no sol, o que acontece é que esse colesterol se transforma em vitamina D. A luz do sol vai transformar o colesterol. E agora, você tem o desejo disso. Você... Ok. Agora, essa vitamina D, uma vez que ela se transforma nisso, essa coisa já sabia exatamente o que fazer. Ela não precisa de um coach. Ela não precisa dizer... Você sabe qual é o próximo passo, não sabe? Não, você não precisa. Mas, automaticamente, o que acontece é que essa vitamina D busca por uma pequena fechadura na célula. Numa célula. Nós temos trilhões de células, ok? Essa vitamina D sabe exatamente que quando ela cessar essa fechadura, adivinha o que acontece com a célula? Com a membrana da célula. Ela sabe o que fazer. Então, ela se abre. Então, agora, essa vitamina D entra, que é o que a célula precisa. Então, todas as outras coisas começam a se ligar a ela. Enzimas, proteínas. E ela sabe o que fazer. Automaticamente. E elas entram lá e todo mundo está apenas dançando agora, porque eles sabem o que fazer. Mas, temos que pegar essa vitamina. Nós precisamos pegar essa coisa que não está limpa, que pode ser câncer também. Algo que não está limpo. Onde eu estou indo? O que eu deveria fazer? E aí, o que acontece? Se você der a resposta certa, então, tem essa ação mágica. E tudo se vira por conta própria. Então, no seu caso, você precisa se afinar. Se você não se afinar, os seus negócios não vão bem. Seus clientes serão os mesmos... Desculpe a palavra. Os mesmos problemas antigos. São como o jogador de golfe, que sempre erram. Eles cortam, eles desviam. E eles ficam irritados. Mas, por que você não está afinado? Então, vamos dizer que você tem colesterol. Assim que você se afina, tudo anda. E aí, o que você tem!